Estamos de volta com o programa da Comunidade. Ligue pra gente, também participe conosco pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Esse telefone é pra manter contato direto com você 24 horas por dia, 7 dias na semana. E você manda sua mensagem de vídeo, foto, tudo pra poder manter essa ligação conosco, viu? Enquanto você liga, enquanto você manda sua mensagem, enquanto você manda seu vídeo, eu vou te dando uma dica. Assim como os aromas, os sabores também nos fazem lembrar de alguns momentos da vida, né? Principalmente aqueles mais gostosos. Lanchinho da tarde na casa da vovó, final de domingo com a família, um encontro delicioso com os amigos. Esses momentos deixam um gostinho de quero mais, igual aos biscoitos amanteigados trigolino, que tem gostinho de felicidade, de algo feito com carinho, com amor. Os amanteigados trigolino são riquíssimos em sabor e chegam a desmanchar na boca, mas não perdem a crocância, que é a marca registrada dos biscoitos trigolino. Os amanteigados trigolino são fora de série, gente. Você que tá vendo o programa agora, com certeza conhece a marca trigolino, que possui uma linha incrível e variada de biscoitos que dão água na boca. Eu garanto que você vai adorar, viu? Então, experimenta com trigolino, nada, mas nada mesmo vai estragar seu dia. 11 horas e 53 minutos, a gente tá recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, o prefeito tava no WhatsApp. Tava no WhatsApp, tava sim. Ele tava no grupo da Liptá, da Semusp. Era. Tava aqui. Tava mandando ordem aqui. Ele tava falando que o meu chefe tá caçando. Como é que foi o passo a passo, prefeito? Foi um show, né? A gente já sabe que foi um show, mas eu preciso fazer essa pergunta, né? Até o Bernardo, que apresenta o Manoascult, tava aí. Eu vi agora que o prefeito diretor-presidente. Foi um trabalho muito competente que fez. E com a equipe muito boa da Manoascult, com a ajuda de toda a prefeitura. Uma coisa tão bonita, porque juntamos alguns dos mais importantes chefes de cozinha daqui. Muitos deles com renome até internacional, nacional com certeza. E juntamos também alguns chefes nacionais, todos com renome internacional. Foi um show de gastronomia, de demonstração da cultura de cada um, através da gastronomia. E um show de alegria. O pessoal dizia pra mim assim, olha, eu estou... O pessoal dizia pra mim, estou me sentindo umas pessoas assim, mais viajadas. Eu me sento na Europa, aquelas festas da Europa. Uma senhora me disse, eu estou me sentindo na... Em São Paulo, na avenida tal, na festa não sei de que, enfim. Então, foi um momento assim muito bonito, muito cosmopolita de Manaus e muito simples ao mesmo tempo. Música rolando o dia inteiro. O teatro sendo... Foi palco de uma gravação de um programa televisivo importante, de porte nacional também. Lá no Paço Municipal, exposição de pinturas, uma local linda. Uma... Um concurso de fotografias também, inclusive. Você... O pessoal tinha que identificar o que era aquilo. Mostrava só uma parte do que era. Algumas pessoas acertaram, né? Em concurso de fotografias local... Olha aí, o senhor lá, né? A gente está com imagens aí. Ah, eu estava indo ali, estou dançando. Eu estava fazendo uma foto ali com todo mundo. E em concurso de... E tinha também uma exposição de fotografias francesa. Agora, na parte de trás do Paço, nós tínhamos lá uma coisa muito bonita. Shows de teatro, um atrás do outro. Sim. Muita gente em todo lugar. Até brinquei com o pessoal. A gente vai ter nos dois dias 30 a 35 mil pessoas. Eu falei, olha, está tão bonito que não é pecado mortal você arredondar para 50, né? É. Arredonda para 50 logo. E eu acho que tinha que ser mais dois dias, é pouco, né? É pouco. É dar aquele gostinho também de você querer. Você foi? Você foi lá? Eu não consegui ir. Eu não consegui. Outro você foi? Eu tive um aniversário. Eu fui no do ano passado. Muito legal. Uma coisa assim, de primeira linha. É uma coisa assim, maravilhosa. Eu acho que todo mundo tem que ir. Principalmente quem ainda não teve a oportunidade de ver uma peça no Teatro Amazonas. Ver uma peça ao vivo. Com o fundo que fez ali o diretor-presidente do Banas Curte, o Bernardo Monteiro. Que veio aqui conversar com a gente um dia antes, né? Do passo. Então eu acho que isso aí foi espetacular. Toda essa preparação com cada detalhe foi espetacular. Eu acho que tinha que ter mais vezes. Pois é. Só uma vez. É muito lindo. Deixa muito, deixa muita vontade. Eu também acho, eu também acho. Foi uma coisa gostosa. E muita, muita coisa assim, bonita do ponto de vista da cultura. Ou seja, as comidas maravilhosas. Por exemplo, eu descobri pela minha médica que tacacá é pouco calórico. Tacacá sim. Não. É. Sério? Sério. É agora que eu me acabo. Pode tomar tacacá então à vontade? Não tem problema. Pode, sim. Eu não digo à vontade, mas as calorias são mínimas se você tirar a goma. Isso não é nada insuportável. Eu sempre preferi por gosto sem a goma. Eu não gosto da goma também. Eu também não. Eu prefiro só o... Agora, a goma não mata ninguém de engordar, mas o tacacá em si, ele alimenta. E uma coisa incrível. Clima quente, uma comida quente, ela chega a te esfriar. Clima frio, uma comida fria, ela chega a te esquentar. É show. O tacacá é nosso. Agora eu acho impressionante a gente conversando aqui, aí a pessoa começa a colocar, não. Aí o diretor, pelo amor de Deus, não tem as perguntas. É impressionante que a gente começa a conversar aqui e a gente se vê lá tomando. O tacacá e tal, aquela história. É verdade. E é uma libertação para mim, porque, nossa, o poder tomar o tacacá, né? Gosta, né? Também adoro o tacacá. Eu adoro aquele jambu ali do tacacá. Não pode exagerar no camarão. O camarão é que traz uma gordurinha a mais, né? É, o camarão é... Primeiro, moderadamente, o camarão. Tudo moderadamente dá certo, né? Vamos manter a moderação que tudo dá certo. Vamos falar do Boi Manaus. Teve o esquenta do Boi Manaus, né? De 11 a 18, vai ter ainda aí uma série de programações. Como é que vai estar aí a programação da cidade para o aniversário? Primeiro, a gente tem uma série de obras importantes para visitar, a gente tem uma série de obras importantes para inaugurar, para entregar. A gente está... E essas obras englobam entre o aniversário da cidade, pré-aniversário e o pós-aniversário imediatamente, creches, unidade básica de saúde. A gente vai estar quando terminar esse mês de outubro. Está conseguindo entregar tudo? Como é que está o nosso orçamento, a crise e tal? É muito duro, mas eu estou conseguindo fazer. Meu compromisso é manter a cidade de pé, com um olhar otimista sobre o futuro. Eu sei que essa crise, que é uma crise cruel, porque não foi inventada por nós. Eu acho que veio de Brasília para cá, com essa crise toda, que é econômica, que é moral, que é política, que é uma crise nossa absurda, enfim. Antes da crise, a gente já estava... Gente, eu vou dizer, não vou falar o prefeito, não. A gente já estava passando por uma dificuldade muito séria com o governo federal, com o parrepasso de recursos, né? Comigo é terrível, comigo é terrível. Amanhã mesmo, amanhã não, depois de amanhã eu vou estar com a presidente, né, com alguns prefeitos de capital e eu não me negaria nunca a um diálogo desse, me negaria nunca, não é do meu feitio não dialogar. Agora, obviamente que eu acho que ela é devidora de Manaus e muito. Prometeu 250 milhões de um perto da Caixa Econômica, qualquer espírito santo de orelha que deve ter dito ela para não dar, porque ia ter eleição, ele vai ficar forte, vai ajudar o Melo, deve ter alguma coisa desse tipo, né? Não deu. Depois, me autorizou a gastar 125 milhões de reais com ressarcimento, não veio ressarcimento. Eu tenho cerca de 80, 80 e tantos projetos espalhados pelos ministérios todos, com valores que eu diria, tentando simplificar, de 2 a 10 milhões. Não era nada que passasse 10 milhões e um ou outro abaixo de 2 milhões. Zero. As tais emendas parlamentares, todo ano eu me dou trabalho de pedidos parlamentares, alguns ajudam, um bom número ajuda, outro número não ajuda tanto, enfim. Mas, no final, tanto faz o que vira as costas para mim quanto aquele que não vira, porque o dinheiro não vem para mim. Então, eu sou obrigado a me virar com alguma ajuda que vem do governo estadual, que está em dificuldades também, e com recursos próprios, que eu tenho que corto aqui, corto lá, corto lá, para manter os investimentos essenciais. É duro. Isso tudo eu vou dizer a ela, obviamente. Olha, não sei se a senhora não estaria melhor se olhasse com mais sensibilidade, sem dividir o mundo entre adversários e não adversários. Inimigos e não inimigos, porque se é assim, então não tem que me chamar para conversar. É, aí quando eu digo nós, eu sei que é uma dificuldade que o senhor está enfrentando, mas nós estamos enfrentando a dificuldade junto, né? Porque todos os manolenses... Pô, Márcia, veja bem, eu não considero, eu não trabalho com amigos e inimigos, nós e eles, acho que essa coisa de dividir o país, dividir, eu não gosto disso. Mas vamos para um raciocínio bem rápido. Se eu sou tratado como inimigo, se eu sou levado a esse extremo de perseguição e tudo mais, então para que conversar comigo? Quer conversar o quê? Para dizer o quê para mim? Pedir ajuda agora, numa hora confusa como essa? Eu nunca fiquei bradando que impeachment por aí afora, porque o meu dever é governar Manaus, não é fazer oposição. Eu fiz oposição quando eu era a um governo que eu falava que não prestava e que todo mundo hoje sabe que não presta. Eu dizia aquilo sozinho pagando os maiores preços políticos, eu dizia aquilo quase que sozinho para o Brasil. E hoje todo mundo sabe que o governo que via o anterior dela não prestava, era uma fraude, cercada de corrupção por todos os lados, enfim. Agora, eu seguro essa barra toda e não fecho a conversa de jeito algum, estou aqui para conversar, nunca... Enfim, eu quero governar. Quer me ajudar a governar? Ela vem de bom grado. A única ajuda que recebi dela foi aquela do parque das cidades históricas, que tem aqueles problemas ali, o IPHAN é muito cuidadoso com aquilo, então vai por... a decisão... A liberação das verbas não é tão rápida quanto aquela que é do meu próprio cofre. E... São obras importantes, o montante é pequeno, o montante dá 20 e poucos bilhões de reais, mas são obras importantes, a restauração da matriz, do relógio, aquela rua que vai ficar de paralelo e pípio dali, patrimônio histórico, a Praça Terreiro Aranha, Adalberto Vale, o entorno do Adolfo Lisboa, o Museu do Homem do Norte, enfim, são obras assim que vão se compor muito bem com o Eduardo Ribeiro que eu estou fazendo aí, também sem gastar nenhum real, nenhum centavo da prefeitura, porque a base de medidas compensatórias pagas por empresas, ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, assim que eu estou fazendo o Eduardo Ribeiro, assim que eu vou fazer o Parque do São José, como estou fazendo a Lagoa do Japim, sem gastar um real da prefeitura, a base de medidas compensatórias que vão para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então a gente se vira de todos os jeitos para poder realizar, e a gente está realizando Manaus tem obra por toda parte, quem vai para um bairro aí, a gente já fez o que? A gente já fez 130 bairros, bem, então a gente precisa fazer muito mais, eu tenho que fazer mais. Manaus estava totalmente deteriorada, é um fato, estava sem manutenção, a cidade estava inventar qualquer coisa, não gosta do meu cabelo, não gosta da minha voz, não gosta do meu rosto, mas não dá para dizer que eu sou preguiçoso, não dá para dizer, é preguiçoso, não luta, não quer resolver, não quer realizar. E vai pessoalmente, porque eu já cansei de ir para verificar ali áreas de risco e tudo, e eles juntos, lá na chuva, todo mundo pegando chuva junto. Circuito Itaúba, dia 23 de outubro, Circuito Ponta Negra, dia 24 de outubro, é a programação da festa da cidade de Manaus. Itaúba e Ponta Negra, vai estar todo mundo lá, né? É a culminância, é isso, e é outra coisa, a gente foi a primeira administração a fazer festa na Zona Leste e Zona Norte, festa de Ano Novo, aniversário da cidade, então nós temos assim, na minha cabeça é assim, uma para a Zona Leste e Norte, na Itaúba, dia 23, a gente vai romper o ano lá, romper o ano, meu Deus, vai romper o aniversário da cidade. A gente entendeu, né? A gente vai romper o aniversário da cidade, e 346 anos. E a gente vai também fazer, imaginando que a da Ponta Negra, dia 24, vai atrair Zona Sul, Centro Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, as outras quatro zonas restantes, e uma perspectiva de grande multidão também, ambas com o Boi Manaus, ambas com o Boi Manaus. E eu queria dizer o seguinte, para mim é muito importante dirigir a cidade numa hora em que ela completa 346 anos de história ocidental, porque é história pós-Cabral, né? História pós-portugueses do Brasil, portanto também pós-Colombo, que descobriu a América. Se a gente for contar a história pré-Cabralina, pré-Colombiana, nós temos 13 mil anos de história, mais ou menos. História indígena. Então, é um peso civilizatório nas costas muito grande, muito. Se a gente desconsiderasse, seria uma bobagem antropológica se fazer isso, desconsiderar a contribuição para a nossa formação, que os nossos antepassados indígenas trouxeram e o legado que eles nos dão até hoje, seria um erro antropológico, seria uma grosseria terrível isso. Então, a gente é produto desses 346 anos e é produto desses 13 mil anos para trás. Lá no Paço Municipal tem um acervo arqueológico muito bonito, que foi organizado ainda no governo anterior. É muito bonito, muito bonito mesmo. E é uma história que a gente realmente tem que dar valor, que é o que faz a nossa base cultural. Prefeito, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Sempre um prazer grande te ver. É o problema, porque toda vez que me coloco para conversar com o prefeito, eu quero falar de tudo e aí o diretor fica louco lá comigo, mas infelizmente a gente precisa encerrar, né? Muito obrigada, viu? Obrigado eu. Um grande beijo. Obrigado. Olha só, gente, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 6 minutos, queria que o programa durasse até as 3 horas da tarde, mas não dá, né? Então, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver ainda mais história do delegado Daniel Trindade, suspenso desde junho desse ano aí, por incentivar lutas e agora ele foi, esse vídeo foi divulgado aí, ele dando bolo nos presos da delegacia de Juruá. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. 50 não entendi. 10? Fui 50. Vamos dentro. Obrigado.